Olá! Vídeo de comprinhas no ar. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vocês sabem que eu amo vídeo de comprinhas. Faz até que bastante tempo que eu não gravo um pra vocês. Por isso, eu tenho muita coisa pra mostrar neste vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Queria deixar claro que eu não comprei tudo de uma vez, né? Óbvio. Eu venho comprando ao longo dos últimos meses e tal. Comprou uma coisa ali, outra aqui, por aí vai. Por isso que na hora que eu vou mostrar acumula, gente. Não tem jeito, né? Mas, vamos lá, vamos começar. Vou começar falando de sapato. Já faz alguns meses que eu comprei no site da Corello uma sapatilha, que é essa daqui. Eu já tinha ido na loja, assim, quando começou a liquidação, faz acho que um mês e pouco que começou a liquidação. Acho que até mais de um mês. Eu fui na loja da Corello provar essa sapatilha, só que não tinha o meu número. Eu queria muito uma preta básica, porque é que eu tenho... A única preta, toda preta que eu tenho, já tava, tipo, né? Se desintegrando. E essa daqui foi super baratinha. Tá, não foi super baratinha, vai. Foi R$100, R$99. Só que ele é muito confortável. Muito, muito, muito confortável. Acho que eu nunca usei uma sapatilha tão confortável como essa da Corello. E pelo preço, gente. Ai, ela é maravilhosa. Eu uso ela quase todos os dias. Ela tá inteirinha ainda. Super macia. Ela é toda acolchoada por dentro. E muito fofa. Eu comprei no site da Corello. Chegou super rápido. Então, se você não tem Corello na sua cidade, o site é muito bom. E a minha eu comprei no meu tamanho mesmo, que é R$36, tá? Essa daqui. Outro sapato que eu comprei, esse foi mais recente. Comprei na semana passada. Aqui em São Paulo tem uma loja que eu gosto muito, chamada Prego. Na Baixa da Santista e em outras cidades, ela se chama Pink. Que é a mesma coisa, assim, a mesma vitrine. São os mesmos sapatos. Sei lá, porque tem essa variação de nome. E os sapatos de lá não são caros e são muito confortáveis. Muito mesmo. E aí eu tava passando na frente da loja, achei três sapatos que eu gostei. São lindos. E eu comprei. Comprei esse pretinho aqui. Eu tava muito afim de um sapato de salto bloco. Esse aqui, ele tem bico estilo boneca, tá vendo? Ele é de camurça, como vocês podem ver. E o salto é a coisa mais linda do mundo. Não é muito alto, ó. São quatro dedinhos. Eu não gosto de salto... Eu gosto de salto alto, sabe? Mas eu não uso muito. E esse aqui é um salto que é mais fácil de usar no dia a dia e tal. Porque ele não cansa tanto o pé. Ele é bem macio e super confortável. Amei esse sapato. Outro sapato que eu comprei lá na Prego foi este daqui. Que é um sapato nude estilo boneca, né? Que é mais redondinho o bico. O salto também não é muito alto, ó. Tá vendo? E ele é um salto mais grosso, tá vendo? Não é aquele salto extremamente fino e difícil de usar. Eu amei esse sapato. Ele é muito lindo. Eu tenho até um look do dia com ele lá no blog. Ele foi R$149,00 e tem também na cor preta, que é lindo. O único problema é que, assim, o R$36,00 ficou, tipo, saindo um dedo do meu pé. Então eu tive que comprar o R$35,00. Mas ele é muito lindo. Esse aqui foi R$100,00 e esse aqui foi R$149,00. E por último, o último sapato que eu comprei lá na Prego foi uma bota maravilhosa. Eu tava doida por uma bota de cano curto, mas o meu problema é o seguinte. Ela não pode ser com essa parte aqui muito larga, porque minha canela é muito fina. Sério, fica uma coisa muito estranha. Pelo menos eu acho. E eu achei essa bota na vitrine. E ela é maravilhosa. Muita gente falou, ai, que bota de travesti, que coisa horrorosa. Mas, gente, gosto é que nem Edi, né? Cada um tem o seu. E eu amei essa bota. E ela é muito bonita. Ela tem um salto bem alto até, né? Do que eu costumo usar. Ela tem esse detalhe dourado aqui. E por incrível que pareça, ela é confortável. Ela só é um pouco dura. Mas nada que uma palmilha não resolva, não, tipo, não fique... Não a deixe mais confortável. Na medida do possível, né, gente? É um sapato de salto, né? Ela é confortável. O couro é muito macio, bem gostoso. Só que o único problema é que ela desliza muito fácil no chão. E é aqui que eu fiz. Eu comprei um adesivo. Tá nojento, óbvio, né? Eu já usei essa bota. Eu comprei um adesivo antiderrapante. Comprei numa loja chamada... É, sapataria do futuro. Que fica ali no extra da Brigadeira Luiz Antônio, aqui em São Paulo. Mas é um adesivo, gente. É, que vocês encontram, acho que em qualquer lugar. Foi 10 reais e... Nossa, assim... Acho que foi a melhor coisa que já inventaram. Porque essa bota escorregava demais. E com certeza eu ia levar um lindo tombo, né? Tinha também a versão em camurça dela. Mas eu achei a em couro mais bonita. E eu vou fazer um alerta. Eu fui em Santos no final de semana. E eu passei no shopping. Tinha uma loja, acho que é Vermonte o nome dela. Tem a mesma bota, só que tá mais caro. Eu paguei 119 na prego. E nessa loja tava, acho que 150, 160, uma coisa assim. Então, veja na pink barra prego que você vai encontrar essa bota lá. Ela é muito bonita. Eu amei. Vamos falar de roupas, né? Bom, liquidação, aquela coisa maravilhosa que todo mundo espera todos os meses. Eu amo liquidação, gente. Que mulher não ama liquidação, né? Eu gosto muito da liquidação da Maria Filó. E aí eu comprei uma blusinha lá, super bonitinha e básica. Mas ela é fofinha, então eu gostei bastante dela. Que é uma blusinha branca, com gola canoa. E ela tem esse zíper aqui, super fofinho. E ela é básica. Só que o corte dela é muito bonitinho. E ela tem meio que abertinha aqui, ó. Tá vendo? Do lado. Então você pode colocar pra dentro da calça que não vai ficar aquele volume estranho na lateral. Eu não lembro muito bem quanto que eu paguei nessa blusa. Acho que foi 120 reais, não lembro agora. Mas ela é... A malha dela é muito gostosa. E eu adoro as roupas da Maria Filó. Acho muito lindinhas e diferentes. Então eu comprei essa blusa na Maria Filó. E foi a única coisa que eu comprei na Maria Filó. Outra loja que eu gosto muito da liquidação, muito mesmo, é a Animali. Porque as roupas de lá são caríssimas e na liquidação o preço fica ok, sabe? Não é bacia, coisa mais barata do mundo. Mas dá pra comprar. E eu vi no site da Animali uma blusa muito bonita de seda. Que é essa daqui, que vocês não devem estar entendendo nada. É uma blusa transpassada, frente única. Então ela é assim, ó. Tá vendo? Essa estampa diferente. Ela é de seda. O toque dela parece um abraço. É linda. E a parte de cima aqui do... Ela fica assim, né? Peraí. Assim. A parte daqui de cima é de corinho. E ela é muito linda, muito linda mesmo. Ela só é chatinha de usar. Mas ela é muito bonita. Foi acho que 119. E eu amei essa blusa. Eu pretendo usar em breve. E mostro pra vocês. Eu estava em uma saga por uma calça branca. Eu comprei uma calça branca na Address 2 há um tempo atrás. Só que ela é pantalona, né? Flair. Só que eu queria uma calça branca que fosse skinny, sabe? Retinha. Porque eu acho mais fácil de usar. Porque assim, eu gosto de calça flare. Só que eu acho que fica mais bonito de salto. E eu não uso assim salto todos os dias, sabe? Pra usar salto é assim, uma eventualidade. Eu gosto muito de sapato de salto. Mas como eu gosto muito de andar a pé, bater perna e tal. O salto acaba atrapalhando um pouquinho. Então eu estava maluca por uma calça branca. Mas é fácil de usar, sabe? E aí eu estava no shopping essa semana, na verdade, na semana passada. E passei numa loja chamada Filipe Mônica. Que tem no Pátio Paulista, lá no subsolo. E aí eu encontrei essa calça linda por R$85,00. Ela é corte reto, super básica. Ó, não fica transparente. Porque calça branca, gente, é um problema na hora de comprar. Tem que ver se não fica transparente. E eu acabei comprando essa daqui lá nessa Filipe Mônica. O tecido dela é bem gostoso, ó. Bem bonitinho e diferente. E eu amei. Tem o look do dia lá no blog usando essa calça. Vamos agora falar da Zara. Vocês vão me achar meio maluca, mas ok. A Zara está em liquidação, né? Como eu acho que todo mundo viu. Vale muito a pena passar na liquidação. E a nova coleção está muito, muito legal. Tem algumas coisas muito bonitas mesmo. E aí da nova coleção eu comprei uma regatinha. Que é essa daqui. Ó. Ela é branca, amarela, neon, né? Verde e limão, sei lá como vocês queiram chamar. Com preto. É, preto. Eu ia falar azul marinho. E ela é desse tecido diferentinho, tá vendo? E eu gostei muito dela. Achei ela muito bonitinha. Bem diferente, assim, das coisas que eu tenho, sabe? Porque eu tenho mania de comprar muita coisa parecida. Daí parece que eu não troco de roupa, porque as coisas são parecidas. E aí quando eu vejo uma coisa diferente, assim, que eu gosto, eu gosto de comprar. Porque faz a diferença na hora que você vai montar um look, sabe? Então, eu achei essa regata muito legal. Ela foi R$79,00. Achei muito bonitinha. É da nova coleção da Zara. Da Zara eu também comprei, mas isso aqui já faz mais um tempinho. Eu não sei se ainda tem. É uma camisa transparente. Com detalhe em couro. Que é essa daqui. Ela não é de botão. Ela é... Só tem esse botão aqui na frente. Ela é off-white. Tá? E tem esse detalhezinho, assim, ó. De couro na manga e na gola. Essa daqui, acho que foi R$120,00. Não lembro agora. Peguei no tamanho M. Eu achei ela muito bonita. Eu comprei porque eu tenho aquela camisa da Costume. Que ela é transparente. Eu gosto muito daquela camisa. Eu uso muito ela. Então, eu achei legal comprar uma coisa parecida. Olha lá, tá vendo, gente? Quando eu amo, eu quero comprar tudo igual. A pessoa tem sérios problemas. E eu achei ela muito bonita. Já usei. Só não postei no blog. Em breve eu posto. Também na Zara. Eu comprei igual. Gente, vocês vão rir muito da minha cara. Eu tenho essa mania, gente. Quando eu amo uma coisa, eu quero comprar tudo igual. De cores diferentes. Sabe? Gente maluca. Entendam. Tem um blazer na Zara que eu gosto muito. Que eu já comprei várias vezes no Ebay. E não acertei. Porque sempre é horrível. O corte é péssimo. E é o tecido é uó. E aí eu tava na Zara. E eu elei esse blazer de moletom. E não resisti. Porque, na verdade, eu peguei só pra provar. Pra ver como é que vai ficar com a roupa. E aí, sabe quando você prova e você ama o negócio? E aí, né? Não tem jeito. Esse aqui é igual aquele meu blazer amarelo. Igual meu blazer preto. Só que esse aqui é na cor azul marinho. Tá vendo? Ele é muito bonito. Eu não tenho o que falar desse blazer. Ele, você já conhece. Esse aqui é o único, acho que, item da Zara que não entra na liquidação. Não sei porquê. Eu fico pé da vida. Eles nunca abaixam o preço desse trem, desse blazer. Ele é muito bom. Não dá bolinha. Confortável. Sabe? Deixa qualquer look mais bonitinho. Só tem que tomar cuidado na hora do botão. Tem que reforçar bem. Porque eu já perdi um botão de um blazer da Zara. Porque ele é meio molenga, sabe? Também na Zara, última peça, é um item polêmico, que muita gente não gosta, que muita gente odeia. Mas eu amo. Que é o short assimétrico. Gente, eu tô apaixonada por esse short assimétrico. Short origami, escorte, como vocês queiram chamar. É esse shortinho aqui da Zara. Que várias blogueiras estão postando nos seus blogs e tal. Mas, sinceramente, eu nunca vi ninguém na rua usando esse short. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não aguento mais ver esse short. Esse short já ficou bacião. Eu acredito que ele vai virar bacião. Assim, não bacião, sabe? Mas ele vai... A gente vai cansar de ver ele. Porque na semana passada eu fui até o Brás e vi todas as lojas com esse short. De todas as cores, todas as estampas. Então, assim, eu acredito que no verão a gente vai cansar de ver esse short. Mas ele é muito bonitinho. E fica bonito no corpo. Olhando assim, ah, é um short tipo meio normal, sei lá. Mas ele fica bonito no corpo. Aí eu comprei o branco, o preto, que está lavando, e o pink. Sim, a pessoa é meio maluca. Eu comprei o M, no tamanho M, e ele ficou meio largo, né? Mas como eu não achei o P pra provar, acabei levando o M mesmo. O branco eu comprei no P, e o rosa eu comprei no M. O que ficou melhor. Eu não entendo com a modelagem da Zara, gente. Cada coisa é de um tamanho, né? Essa maravilha. Ele é muito bonito, confortável, e eu acho que deixa qualquer look, assim, mais interessante, sabe? Porque o corte dele é diferente. Ele é muito bonitinho. Eu cheguei a comprar o do eBay, que é infinitamente mais barato. Só que o do eBay, ele é indecente. Eu comprei o tamanho M, e minha poupinha da bunda ficou aparecendo. E a poupinha da bunda aparecendo, gente, não dá, né? Não tem idade, não tem o corpo, não rola. Poupinha da bunda pra mim, não dá. E aí eu comprei da Zara, e fiquei feliz. Vou falar agora da costume, que é uma loja que eu amo de paixão. Pena que ela é, assim, ridiculamente cara. Mas na liquidação, gente, tem blusinha por 40 reais, tá? E as roupas da costume, elas são muito boas. Tudo que eu tenho da costume, são, assim, as peças que eu mais uso no meu guarda-roupa. As roupas que eu tenho da costume, elas só faltam sair andando do meu guarda-roupa, porque eu realmente uso muito. Então, assim, se você paga um pouquinho a mais na peça que você usar muito, eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que vale mais a pena do que você comprar uma blusa de 20 reais, de 10 reais, de 5 reais, e que você nunca use, sabe? Então, a gente tem que usar bastante pra poder fazer valer a pena. E uma das roupas que eu tava, assim, louca da costume, assim, maluca, desde que chegou a coleção de inverno deles, era essa saia aqui. Que é uma saia do mesmo modelo de uma preta que eu tenho da costume, tá? A diferença é que ela é meio tie-dye, e ela tem essas taxinhas no babadinho dela, tá vendo, ó? Ela tem essas taxinhas. E essa saia, ela tá no catálogo da marca. Então, você chega na loja, tem uma foto grande, assim, da coleção de inverno, e a menina, uma das modelos, ela tá usando essa saia. E desde que eu vi aquela foto, eu falei, gente, moça, essa saia, cadê? Ah, não tem, não chegou e tal. Ela foi chegar mais, assim, pro começo do inverno, só que ela custava 380 reais. Não, 389. Falei, meu, jamais vou pagar esse preço de uma saia. Tipo, desculpa, não, 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 não. Aí a loja entrou em 70%, não, em 40%, 30%, sei lá. E aí, semana passada, liquidação por 50% e ela tava a 180 reais. E aí eu achei ok, porque eu tava alucinada por essa saia, assim, doente mesmo. Era a peça que eu mais queria da costume. E aí eu trouxe ela pra casa. Eu gosto muito desse modelo de saia. A preta é igual desse modelo. Gente, acho que a peça meu guardão é o que eu mais uso. Sabe aquela saia que combina com tudo, com qualquer ocasião, que ela fica bonita, ela não é muito comprida, mas ela também não é muito curta. Então, eu acabei comprando porque eu sei que é uma saia que eu vou usar muito, mesmo ela sendo estampada. Eu gosto pra caramba. E ela é maravilhosa. Outra saia da Kusumi que eu comprei, que eu tô apaixonada por ela, que no dia, assim, na loja eu não tinha dado muita coisa pra ela, mas essa aqui eu comprei pela internet. Ela é uma saia, meio rodadinha, tá vendo? Essa aqui eu comprei pelo site, eu não sei mais se tem na loja, na loja física, mas essa aqui eu comprei no Ok Vestir. Então, nossa, essa saia que eu tô usando tanto, gente. Com essa blusinha aqui que eu tô, ela fica linda, já postei look lá no blog. Ela é maravilhosa. Outra blusinha que eu comprei na Kusumi foi uma blusinha de cetim básica. Essa aqui foi R$40,00, R$40,00, R$30,00, uma coisa assim. Que é uma blusa de cetim, regatinha, super básica, perfeita pra você usar embaixo de blazer, jaqueta, com uma calça preta, com uma roupa branca. Ela é muito boa, muito bonitinha. E eu tenho várias regatinhas assim, várias não, vai. Eu tenho três, quatro regatinhas da Kusumi e elas... Eu lavo na máquina, gente. Eu jogo na máquina e não estraga, sabe? Então, assim, se você é mulher moderna como eu, que não lava nada na mão, que soa tudo na máquina, vale a pena, né? Foi essa que eu comprei na Kusumi e também comprei uma blusa azul na Kusumi, que é essa daqui. Uma blusinha azul, que eu tô numa fase de azul, né? Vocês repararam que agora a louca do azul... Ela é uma blusinha básica, ela foi R$70,00 e eu adoro esse tecido. Ela tem um caimento lindo, 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 lindo. Eu tenho muito seio e às vezes eu fico meio com receio de usar blusa fechada. E aí, quando eu provo uma blusa fechada que ela fica bonita, eu não penso duas vezes, porque eu acho que fica mais chique, sabe? Então, eu acabei trazendo essa blusinha aqui da Kusumi e ela tem um detalhezinho super fofo aqui, que não vai dar pra ver. Ninguém vai ver, né? Mas eu acho ela bonitinha. Outra blusa da Kusumi que eu comprei... Calma, tá acabando, gente. Eu não levei a Kusumi inteira. É que faz... Tem coisa aqui que eu comprei há muito tempo, tem coisa que eu comprei, tipo, semana passada, então acumulou. Essa, por exemplo, eu comprei há muito tempo, que é uma regata básica da Kusumi também. Essa aqui eu não lembro quanto foi, porque eu comprei há muito tempo e ela eu já usei um milhão de vezes. Ela tem esse recorte aqui vazado. E ela é muito, muito, muito boa. É aquela blusa básica que vai com tudo, tem um caimento bonito. Esse é o problema, sabe, gente? Às vezes eu compro umas blusinhas assim e ela fica... Compro não, né? Provo umas regatas assim básicas e elas ficam retas. E eu odeio quando elas ficam retas, porque eu não tenho cintura. Então, quando a blusa fica, tipo, assim, sabe? Tem um shape, um corte assim, justinho e aberto, eu gosto, porque eu acho que fica mais bonito no corpo. E a Kusumi tem o hábito de fazer esse tipo de modelagem e eu gosto muito. Então, se você também não tem cintura como eu, amiga, né? Por último, o item da Kusumi é um casaco que eu tinha olhado pra ele há muito tempo na loja. Só que, pelo preço que ele era, eu nem criei expectativas, porque eu jamais ia comprar. É um casaco de lã, super pesado. Casaco de inverno mesmo, assim, pra frio pesado mesmo. Ele é muito bonito. Ele é assim, ó. Eu postei uma foto no Instagram com ele. Ele tem esse detalhe aqui atrás. E ele, acho que na coleção normal ele custava 500 e alguma coisa. E ele saiu por 200 e pouco, pela metade do preço. Eu achei que ele valeu super a pena, porque eu não tenho casaco, assim, bem pesado, sabe? Pra frio, sei lá, frio pra caramba. E eu achei ele muito bonito, ele é muito pesado. É um casaco que, com certeza, eu vou usar durante muito tempo. Sei lá, pra viajar. Cara, ele é muito bem feito. Olha assim, olha aqui por dentro. Ele é muito, muito bonito, muito bem feito. Tem uma modelagem muito boa. E pelo preço, nem na Zara eu ia comprar um casaco, assim, pesadão, sabe? Então, eu acabei comprando. E foram essas minhas compras na costume. Na Renner, eu comprei... Ai, vou começar mostrando uma bolsa que eu comprei na Renner, que vocês vão pirar. Essa bolsa, gente... Vou contar a história dela pra vocês. A Renner sempre faz um preview da coleção, da próxima coleção. Então, no preview de inverno, que teve, sei lá, em janeiro, eu fiquei apaixonada por uma bolsa, assim, maluca. Eu queria pegar a bolsa e levar, sabe? Desse nível. E aí, finalmente, ela chegou na loja, que é esta bolsa. Gente, chora, chora, que essa bolsa merece. Essa bolsa é linda! Ela é muito, muito, muito bonita. Ela é muito perfeita. Olha só. Gente, esse é o tamanho dela, ó. Tá vendo? Ela é até que grandinha. É uma bolsa pra noite, óbvio, porque ela é muito chamativa. Ela é maravilhosa. Olha só. Por dentro ela tem dois bolsinhos. Atrás ela não tem esses spikes. E a corrente, a alça de corrente, né, você pode usar ou assim, bem compridona, ou dupla, dessa forma. E ela é maravilhosa. Essa bolsa aqui, eu sei lá quantas mil reners eu fui atrás dela e não achei. Eu comprei pela loja online. Infelizmente, não tem mais. Eu até compartilhei ela na fanpage do blog. E ela é perfeita. Ela é linda, maravilhosa. E eu estou louca para usá-la. Ai, ela é um amor. Tenho vontade de dormir com ela. Ela é muito linda. Passando essa minha paixomite. Outro item que eu comprei na Renner que eu amei foi um casaco estilo parca. Que, vocês sabem, eu adoro parca. Essa daqui é bem mais leve. Ela não esquenta tanto. Ela vem com um pelinho aqui na gola que eu já removi. E tem vários looks do dia lá no blog com ela. O legal é que ela é bem acinturada, então vai acabar ficando mais bonito no corpo. Outra coisa que eu comprei na Renner foi um tricô super fofinho. Todo cheio de paetês. Que esse aqui já apareceu lá no blog algumas vezes. Ele é a coisa mais lindinha do mundo. Eu só achei a manga muito comprida, mas ele é tão bonitinho. E ele, o corte é V. E eu acho lindo o tricô nos outros. Eu só não uso tanto porque a maioria é bem fechado assim no busto. E aí dá muito volume. Eu não gosto. Só que esse aqui com o corte V é perfeito. Então, acabei levando. Eu gosto muito desse tom assim. Acho que combina com verde, com bege, com preto. Bem neutro e combina com tudo. Outro item que eu comprei na Renner, que eu tava muito, muito, muito afim de ter. Era um trench coat clássico mesmo. Bege, basicão. E eu comprei esse aqui na Renner. Ele tá meio amassado. E tava na promoção. E eu achei ele lindo. Ele é todo acolchoado. Acolchoado. Gente, tem uma dificuldade que eu falo. Todo acolchoado por dentro. Esse aqui esquenta que uma maravilha. Eu gostei muito dele. Já tenho look do dia com ele lá no blog. Muito, muito bonito. A Renner, assim, faz vários e vários, vários casacos de inverno. Assim, maravilhosos. E na promoção eles valem muito a pena. Porque eles são bonitos, quentinhos e não custam olho da cara. Esse aqui eu amei. Ele é muito bonito. Super quentinho. E já usei várias vezes. Várias e várias vezes. Ele é bege, combina com tudo. É aquela coisa neutra e clássica. Pra terminar esse vídeo que já ficou enorme. Já tem mais de 20 minutos. Eu não aguento mais falar. É uma blusinha que eu comprei na C&A. Da coleção Issa London. Para a C&A. Foi a única peça da coleção que eu gostei. É uma blusinha básica. Foi R$59. Ela tem macarons. Acho que é assim que fala. A estampa dela é macarons. Ó, dá pra ver, né? Muito fofinha. Eu achei a coleção muito esquisita. Então corte assim, muito o ó. Mas essa blusinha aqui fica super bonitinha. Eu postei o look no começo da semana usando essa blusinha. Então se você quiser ver como fica no meu corpo. Passa lá no meu blog. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas. Eu sei que eu demorei pra fazer. Eu sei que foram muitas peças. Mas é que, né? Quando eu deixo acumular, fica esse vídeo longo mesmo. Não tem jeito. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clica em curtir pra mim. Tá? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Um beijão e até a próxima. Tchau. Tchau.